Blog Cardoso Silva e TV União, mais uma vez juntos, no sorteio do carro zero quilômetro, nesse dia 31 de julho, no supermercado Paulino em Caicó, em dezembro, tem mais um carro, confira! Toda equipe a partir de agora, começa a jogar, joga os cupons, joga os cupons, joga os cupons, joga os cupons, joga os cupons! Já tem cupom na mão, já tem cupom na mão, já tem ganhador, já tem ganhador, já tem ganhador, ganhador de São Fernando, alô São Fernando, alô São Fernando, ganhador Cícero Silvino dos Santos, atenção o seu Cícero Silvino dos Santos, rua Newton Alves, rua Newton Alves, bairro Vital Galdino, São Fernando, São Fernando em festa, hoje, ganhando um lindo Mobi zero quilômetro, esse Mobi, para o seu Cícero Silvino dos Santos, na rua Newton Alves, bairro Vital Galdino, olha aqui ó, Cícero Silvino dos Santos, atenção o seu Cícero, o senhor acaba de ganhar um Fiat Mobi zero quilômetro! Supermercado Paulino, o melhor da gente, o maior daqui!